Chega pra cá mais um vídeo do Arte dos Irmãos e do canal Que Precisa, pessoal. Hoje nós vamos fazer um bolo fofinho, um bolo fácil, delicioso, cremoso, saboroso. É, pessoal, esse bolo é muito legal, é muito simples, nem vai leite, pessoal. Então vem aqui comigo que nós vamos aprender a fazer essa receita agora. Vamos lá? Amigos, então vamos aprender a fazer um bolo, um bolo muito fácil. É o bolo mais fácil do mundo que existe. É simples, você vai precisar de duas xícaras de trigo, precisa de duas xícaras de trigo com fermento ou sem fermento. Se você colocar sem fermento, depois você acrescenta uma colher de fermento. Esse meu já tá com fermento. Duas xícaras de açúcar, três ovos, uma xícara de leite que dá um copo certinho desse aqui, e duas colheres de margarina. E uma forma como essa já untada, certo, meus amigos? Então vamos lá preparar. Não tem segredo, você vai colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador. Coloca o leite, eu já vou colocar a farinha. Coloca todos os ingredientes, não tem segredo, é muito fácil. O bolo fica fofinho. Coloca os três ovos. Coloca açúcar. Geralmente, eu costumo colocar uma xícara e meia de açúcar, para não ficar muito doce, né? A medida correta é duas, mas eu coloco uma xícara e meia para não ficar muito doce. E agora, por último, a margarina. Viu que não tem segredo? Agora você só vai deixar misturar aqui no liquidificador. Vamos lá? Tudo bem, amigos? Então já ficou pronta aqui a nossa massa do nosso bolo. Vocês estão vendo que é muito simples, muito fácil de fazer, né? Agora você vai pegar a sua forma, a sua forma já untada, e vai adicionar aqui a sua massa do bolo. Pode adicionar aqui a massa do bolo. Você pode acrescentar aqui nessa massa, chocolate, chocolate em pó, para fazer um bolo de chocolate. Não tem segredo, é muito fácil. Por isso que o nome desse bolo é Bolo Mais Fácil do Mundo, certo? Agora você vai fazer o quê? Vai levar no forno pré-crescido já, a 180 graus, e vai deixar lá por 30, 35, 40 minutos. Certo, meus amigos? Eu vou levar no forno, daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou o nosso bolo mais fácil do mundo. Vamos lá? Muito bem, amigos. Olha como ficou o nosso bolo mais fácil do mundo. Ficou muito bonito, bem fofinho, olha. Eita, vocês não vão acreditar quando vocês fizerem esse bolo. Fica muito bom e é fácil de fazer. Agora, meus amigos, eu vou cortar ele para vocês. Olha como é maciozinho. Vou cortar, vou tirar um pedaço para mostrar para vocês como ficou o nosso bolo por dentro, né? Olha só a massa. Olha, bem fofinho. Né? Né gostoso? Né? Fácil de se fazer? Então é isso aí, meus amigos. Aqui no Que Precisa, a gente sempre trazendo receita fácil e simples e além do mais gostosa. Muito bem, amigos. Você que gostou do bolo, curte, comenta, se inscreva aí no nosso canal e você pode acrescentar outras coisas nesse bolo. Você pode colocar suco de laranja, pode acrescentar chocolate e o bolo fica muito gostoso. Certo, meus amigos? Valeu aí para acompanhar o vídeo até o final. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.